Românticos são lindos, românticos são limpos e piratas Que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo São antigos populares, que vivem pelos bares E mesmo certos vão pedir perdão Passam a noite em claro, conhecem o gosto raro De amar sem medo de outra desilusão Romântico é uma espécie em extinção Numa jangada, a deriva céu aberto Leva os corações despertos a sonhar por terras livres Veio amanhã, eu parti Mas como cheguei aqui, os astros podem contar No dia em que me perdi, foi que aprendi a brilhar Eu vi, virei estrela Eu vi, virei estrela Falar do Brasil sem ouvir o sertão É como estar cego ou em pleno clarão Olhar o Brasil e não ver o sertão É como negar o queijo com a faca na mão Esse gigante em movimento Movido a tijolo e cimento Precisa de arroz com feijão Quem tem a comida na mesa Que agradeça sempre a grandeza De cada pedaço de pão Agradeça a clemente que leva a semente em seu engornal Zezé e o penoso balé de pisar no cacau Maria que amanhece o dia lá no milharal Joana que ama na cama do canabial João que carrega esperança em seu caminhão Pra capital Já passou mais de uma hora E eu aqui até agora Esperando a solução Tô aguardando o atendente Que até parece gente Mas acho que não é pão Sei que ele pode não buscar É treinando vigiar Pra não ter seu ganha-pão E tem que até boa intenção Mas se eu quero argumentar Reclamar ou perguntar Quem responde a gravação Isso repete esse refrão Tecle um, dois, três Por favor, tentar mais uma vez Tecle um, dois, três Se você fala português Tecle um, dois, três Confirme o ano de um mês Tecle um, dois, três Quem paga o pato é o freguês Meu carro é uma escola de samba Tá todo sambado na passarela Batendo tudo na descida Subindo a avenida Batendo biela Na hora de dar a partida É preciso torcida É aquela novela Se não dá defeito Na bomba É no cabo No pirô Na pratinela Alegoria Já não anda nota dez Sempre que passo uma pulsa Molde os pés A bateria E andar sem forças Pra levar Mas é nas ruas Que o danado mostra Que sabe sambar Andar esquisito No quesito Evolução Só de ano em ano É que sai do barracão Nosso desfile Pode não ser campeão Mas Quando caio no samba Ele nunca me deixa Na mão e canta Meu carro é uma escola de samba Tá todo sambado Na passarela Batendo tudo na descida Subindo a avenida Batendo biela Na hora de dar a partida É preciso torcida É aquela novela Se não dá defeito Na bomba É no cabo No pirô Na pratinela